Música Festa para o início da colheita do arroz orgânico no estado em Nova Santa Rita. O MST, maior produtor do grão sem agrotóxico na América Latina, reuniu produtores de 13 assentamentos para debates, lançamentos e confraternização. No cardápio, o típico arroz carreteiro. O arroz é dois por um, tá? Vai usar carne, se é um charque carreteiro, como o normal todos fazem, a gente está fazendo com carne fresca, né? Tudo se encaixa na panela. A expectativa de colheita nesta safra é de 16 mil toneladas. O excesso de chuvas acabou causando perdas e o resultado é 20% menor do que no ano passado. A produção é certificada como orgânica desde 2004. Lá no começo eram poucos tipos. Hoje os assentamentos produzem arroz cateto, arbóreo integral, vermelho, preto, entre outros. E a grande busca é por aumentar a produtividade por hectare, sempre respeitando a natureza. Uma lavoura não orgânica produz, segundo o Instituto Gaúcho do Arroz, 7 mil quilos por hectare. Com o uso de biofertilizantes, repelentes naturais ou insumos permitidos pela lei dos orgânicos e muito manejo, os assentamentos trabalham para produzir 5 mil quilos por hectare. Ano após ano nós temos aumentado a nossa produção. Ano após ano nós temos produzido um produto de melhor qualidade, então inclusive de rendimento de grão inteiro, né? E também é importante destacar que você também, além de você diminuir, você também tem um custo extremamente mais barato para produzir. Então esse custo que recompensa com o preço no final da safra. A renda final, ela é muito maior para o agricultor que produz orgânico do que para o agricultor que produz convencional. O José nasceu em Palmeira das Missões. Há 14 anos veio com a família para o assentamento Santa Rita de Cássia 2, onde vivem 100 famílias. Para ele, que sempre cultivou orgânicos, a atividade dá mais trabalho ao produtor. Por outro lado, também exige tempo de observação e respeito para entender o ecossistema. O cuidado com a terra e com a água é fundamental, né? Sem isso não é possível a produção. Então você precisa cuidar bem do solo, né? Desde incorporar a palha até cuidar da água para que a nossa água seja a melhor possível, assim, em pH e que a gente trate bem ela. Então é preciso que o ser humano em si esteja cuidando bem de si também, das pessoas, da sua volta. Então produzir o arroz da maneira com que nós produzimos saudável, podemos viver uma vida simples, mas somos felizes. E aí E aí Obrigado.